Olá, no vídeo de hoje vou contar para os senhores um segredo milenar, a receita para se criar um mestre. Açúcar, tempero. Por favor não contem pra ninguém. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Esse texto é baseado na minha larga experiência de convivência com mestres de diversas artes marciais. Não estou falando de uma pessoa em específico, é um contexto mais geral. Tanto que expus esse texto para diversos amigos e cada um me deu um nome diferente, acreditando ser o mestre A ou B da arte A ou B. Isso me deixou um pouquinho mais tranquilo, apesar que devia ter me deixado mais preocupado, né? Quer se tornar um mestre? Quer sair dessa sua vidinha patética e ascender socialmente, virar um sucesso? Requer trabalho, mas não muito. Primeira coisa, mude de país. Isso é importante. É como o super-homem em Krypton. O super-homem em Krypton não era nada, ele era mais um cidadão, mais um filhinho de papai que residia numa sociedade altamente avançada. Veio para a Terra, muito parecido com o Terceiro Mundo, e quem ele é aqui? O super-homem. Aqui, sua origem lhe dá poderes excepcionais. Seja como um super-homem, saia do seu local de origem, vá para outro país. Importante, nunca perca seu sotaque e mantenha boa parte das suas vestimentas originais. Seja exótico. Por mais que você seja capacitado, não aprenda totalmente a língua desse novo país. Mas, mantenha seu sotaque, seu charmoso e seu exótico, imprescindível para o seu sucesso. Uma mescla de roupinhas modernas, com roupinhas mais tradicionais de sua terra natal, mesmo que elas não sejam mais utilizadas, sejam coisas antigas, vista isso, mantenha-se numa moda exótica. Valide de alguma forma alguma cultura marcial ou guerreira de seu país de origem. Mesmo que ela seja antiquíssima e mal se tenha registros a respeito, ou que ela faça parte de um pequeno grupo muito restrito do seu país. Isso não importa. O importante é as pessoas acreditarem que todo mundo no seu país faz essa luta. Se todo brasileiro samba e joga futebol, por que todo esquimó não pode ser um exímio manuseador de arpão? Não é? Aliás, vamos tomar isso como exemplo. Você vai propagar a antiquíssima arte da luta esquimó de arpões. Só como exemplo. Nessa mudança de país, se você puder escolher um local em que, além da língua, seja diferente, você brasileiro não vai para Portugal ou Angola, pelo amor de Deus. Escolha um país que, além da língua, é estupidamente diferente e, se possível, use outro alfabeto. Que as letras e a escrita do seu país de origem sejam incompreensíveis. Isso ajuda muito. De início, selecione e recrute as pessoas que têm algum tipo de carência. Seja carência de instrução e conhecimento, esses são os melhores. Carência de atenção, de certa forma. E, principalmente, carência de status, status rápido. Forme, inicialmente, esse pequeno grupo. Uniformize-os, de preferência com roupas que façam alusão à sua cultura anterior. Se você vai propagar a arte do arpão esquimó, mesmo que você esteja em um local desértico. É, use uma roupa de pele, uma roupa bem quente. Nesse pequeno grupo, comece a distribuir status. Quem faz parte do grupo é especial. Porque está recebendo conhecimentos milenares. Mesmo que ou eles não sirvam para nada ou eles não vão conseguir utilizar. Mas são conhecimentos milenares. Afinal, quem não quer enfrentar uma baleia ou se contrapor a um grupo imenso de focas ou leões marinhos? É o sonho de todo mundo. Conte histórias tanto dessa arte quanto suas, mas evite ser colocado à prova. Essa é uma habilidade a ser desenvolvida. Não permita ser colocado à prova. Não por pessoas estranhas. Você pode fazer demonstrações maravilhosas, mas sempre com alunos. Pegue aqueles alunos mais devotos e demonstre neles suas técnicas. Garantia de não falhar. Se possível, associa-se a algum grupo de pensamentos parecidos. Ou até uma associação internacional. Mudando um pouco de exemplo, associação internacional é muito importante porque vamos dizer que você é um colecionador de tampinhas de garrafa. Nossa, muita gente vai achar isso muito besta. Colecionador de tampinhas de garrafa. Mas se você for membro da International Battle Caps Accumulators, sua figura já muda. E não importa se a International Battle Caps Accumulators está sediada num país de língua inglesa. Não importa. O nome da associação internacional tem que ser em inglês. E isso é muito importante. Se você não conseguir se associar, se não existe um grupo parecido, cria um. Não tem problema. Você pode criar a sua International Federation of Esquimós. Se você puder ainda misturar as línguas, fica mais bacana ainda. Tem que criar um logo legal. Se puder ter um animalzinho no meio, não tem problema. Mesmo que este animal não tenha nada a ver com a sua arte. E a partir daí, tendo um grupo formado, tendo volume, você pode procurar autoridades locais. Sim, aquele vereador que precisa de voto. Aquele sujeito que precisa de volume de gente. É legal que você não precisa nem ter esse volume. Você precisa aparentar ter esse volume. Afinal, cobra come cobra. Então, por que não enganar um aspirante a político corrupto? Tendo uma autoridade local como companheira, você vai ter acesso a locais, a eventos e possivelmente a mídia. Se você conseguir aparecer numa mídia, você vai estar dando um grande passo para o seu sucesso. Não precisa demonstrar nada muito direto. Seja exótico perante as câmeras, roupas diferentes, armas que ninguém conhece. Quanto menos prática essa arma, melhor. Showzinho daqui, showzinho dali, pronto. Você já agarfou o grande público e começou a ficar mais conhecido. Em dado momento, traga amigos de sua terra natal para dar curso para os seus discípulos e alunos. Apresente-os como grandes mestres e grandes autoridades, mesmo que ninguém os conheça. Valide com histórias, com termos e com técnicas que ninguém vai usar para nada. Isso é muito importante, porque se ninguém vai usar para nada, não vai ser colocado à prova. Mas traga esses amigos. Cobre caro, receba uma porcentagem. E com isso, crie uma comunidade em volta de você. Tendo um grupo também maior, você pode criar algum tipo de competição, mas sempre interna. Não coloca a prova com outras pessoas. Crie um grupo grande, que propicie uma competição também grande, mas interna. Sempre das pessoas que treinam a mesma coisa. Se possível, distribua prêmios, do primeiro ao vigésimo lugar. Não para todos. Você precisa de um bode expiatório, alguém ali que não vai ganhar medalha, porque medalha é difícil de ganhar. Mas se possível, prêmios do primeiro ao vigésimo lugar. Cobre caro pelas competições, tire muitas fotos, faça exposição. Você precisa que alguém perca, porque senão seus discípulos não vão se sentir especiais, melhores que os outros. Então você precisa realmente fazer alguém perder. E isso leva a outro ponto, que é eleja um bode expiatório. Você precisa disso. Em determinado momento, alguém vai sacar o que está acontecendo. Você vai ter um, por azar, um aluno mais inteligente. Ele vai começar a questionar algumas coisas. E não pode. Você é supremo, não seja questionado. Eleja esse questionador como bode expiatório. Mostre para os outros como ele é patético, como ele é um inútil, como ele está errado, como ele não sabe o que fala. Você pode mantê-lo um tempo no grupo, para servir de exemplo, dentro do tatame, mas depois expulso. Mostre para os outros o que acontece com quem discorda do mestre. Concorda, tem graduação, tem medalha, tem certificado. Não concorda, vai ser isolado. E quando questionado, não apele para a lógica, nunca. Use sua influência com os discípulos. Não responda a pergunta. Mostre para o discípulo que a pergunta simplesmente não tem que existir, não tem que ser feita. É assim que funciona. Não mude isso. Você quer ter sucesso ou não? Você vai querer argumentar? Nunca. Desmereça a proatividade do próximo. É a melhor estratégia. Tenha amizade com outros mestres de outras artes marciais. Tenha. Sempre diga aos seus discípulos que essas artes são boas. Mas, gosto muito, é legal, mas... Mas mantenha-se como uma ponte entre esse conhecimento exótico e a ignorância de seus discípulos. Você é imprescindível. Não deixe ninguém duvidar disso. Agora opcional, você pode montar uma alujinha, você pode vender as suas roupas especiais, de preferência com seus logos, seus patches, equipamentos de treino mesmo que de péssima qualidade, mas com seu nome. E por que não alguns itens extras, sei lá, um balde de limpeza com seu logo, uma escova de cabelo com sua marca, algo para que o discípulo se sinta sempre ligado ao mestre. Mesmo que isso não tenha a menor lógica ou relação com aquilo que é ensinado, tá? O importante, venda a sua marca. É isso que importa. Técnica é detalhe. E crie graduações dificílimas de serem alcançadas. No início. Aquela faixa quase final, aquela faixa preta. No início tem que ser difícil, o cara tem que ralar, sangrar realmente só quem está afim. Quem se dedica de corpo, alma e bolso pode conquistar. E com o tempo está amolecida. Quem se dedica somente de bolso chega a essa graduação. É esse o caminho. Se teve dissidentes, chame-os de traidores. Esse é o segredo. Acuse-os de fazer aquilo que você faz. Todo mundo sabe que essa estratégia é infalível. Mantenha os filiados no cabresto. Eles são importantes para o grupo. Faça seminários de mudanças de técnicas, de adequações, sempre cobrando muito caro e obrigado a participar. Afinal, você é do grupo ou não? Mesmo que não tenha uma alteração importante ou você não tenha mais o que ensinar, faça seminários. Sem eles, uma franquia não existe. Quando possível, tente virar o xodó da grande mídia. Um contato aqui, um contato ali. Ou até mesmo pagar para aparecer num programa. Estamos no capitalismo? Por que não? E se você não consegue pagar para aparecer num programa, pagar para aparecer numa revista, por exemplo, crie sua própria revista. Por que não também? Caso um aluno seja colocado à prova e não se dê muito bem, culpe o aluno. A culpa é dele. O sistema é infalível? O método é excelente. Se o aluno não ganhou, a culpa é do aluno. Se o aluno ganhou, o mestre é o responsável. Mantenha sempre essa divisão. Vitória do mestre. Fracasso é o aluno. Promova festas e encontros temáticos, se possível, aberto ao grande público. Algo voltado à sua cultura regional. Mas sempre que enalteça a sua imagem. Como se você fosse a única e verdadeira ponte entre a ignorância do local e a sabedoria do seu país de origem. Você vai poder vender espaço para comércio, você vai poder apresentar amigos seus como grandes mestres. E às vezes até enaltecer um ou outro discípulo, criando um status novo altamente desejado pelos demais. Olha que maravilha. Mantenha sempre o desejo de status no ar. É isso que importa. Reforce que você é a única e maior autoridade sobre o assunto. Não importa que o assunto seja idiota. Não importa que ninguém use esse assunto para nada. Você é a maior e única autoridade, seja no país, no continente, no globo ou no plano terrestre. Aí vai de cada um. E só você é autorizado a ensinar, falar a respeito, formar alunos ou seja o que for. Ninguém além de você pode empunhar oficialmente um arpão esquimó. Essa fórmula pode até se desgastar com o tempo, mas você dá uma renovada. Você traz outra arte de seu país de origem, algo mais ancestral, algo mais raiz, algo mais. Não importa o que, mas algo mais. E você reaproveita toda essa estrutura já formada para iniciar outro negócio muito lucrativo. Tudo bem que com o tempo, provavelmente você vai ter meia dúzia de pitbull que sabe o que está fazendo. E você vai ter uma imensa massa que não consegue fazer nada. Mas isso não importa, porque quem questionar, você joga para o pitbull. Nunca para aquele aluno incalto que está com você há 10 anos, torrando todos os seus bens para a sua instituição, nunca para ele. Porque ele não vai conseguir agir de acordo, por culpa dele, claro. E caso apareça alguém realmente competente, que tente abalar as estruturas de sua instituição, tente comprá-lo. A maioria está à venda. Pena que nem todo mundo tem o preço em dinheiro. Os que tem por moeda a moral, a verdade, a ética. Ah, esses são caros demais para serem calados. Aprenderam a lição? Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que sente muito se em sua cabeça algum nome brotou desse meu texto. Puxa, que pena. Na minha cabeça brotam vários. É quase que um manual fixo. Eu acho que eu vou escrever um livro a respeito. A Arte de Ludibriar. Temos o Apoia-se. O apoio dos senhores é imprescindível. Isso tem mantido o canal, ainda mais com o bando de strike que a gente está tomando. Temos o Instagram, caso ocorra um problema mais sério, para mantermos contato. Obrigado pela participação e paciência de todos. Eu leio todos os comentários. Participe. Ah, e eu nunca peço, se você ver o nosso canal, se inscreve. Isso muda a nossa relação com o YouTube e ajuda muito, tá bom? Então se inscreve, dá aquele joinha. E até a próxima quarta-feira com um novo vídeo. Até lá, gente. Tchau. 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 Tchau.